Tem pessoas que me ouvem aqui, que estão aqui comigo, que são pessoas de fé, são pessoas de oração, são pessoas que verdadeiramente, ó, é, tem buscado a Deus, mas em algumas áreas, algumas fragilidades existem, algumas feridas existem, e isso prejudica relacionamento, prejudica a vida profissional, prejudica ministério, prejudica a caminhada, aí a pessoa, aí o que a pessoa diz? Olha, é um homem de Deus, mas olha aí como é que tá a vida, olha aí como é que tá a vida sentimental, olha como é que tá a vida profissional, olha como é que tá a vida financeira, ei, nós administramos, e nós temos sim que ter sabedoria e nos capacitar pra que nós possamos fazer isso com excelência, olha o que diz a palavra de Deus em Lucas 6, 40 e, versículo de número 48, olha só, É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, sobre, sabe? A rocha é Jesus, olha aqui, sobre a rocha, eu quero que você entenda, E vindo a enchente, a corrente de água bateu com ímpeto naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha, ou seja, a base tá lá, quem é a nossa base? Quem é a nossa base? A nossa base é a rocha, quem é a rocha? A rocha, ei, é a pedra de esquina, aqueles que os edificadores rejeitaram, chamado Jesus de Nazaré, ele é a nossa base, ele é a nossa rocha, ele é o nosso fundamento, Mas aqui a palavra de Deus tá dizendo o que? O homem foi lá e edificou a sua casa sobre a rocha, botou os seus alicerces sobre a rocha, levantou a estrutura sobre a rocha, O que que isso tá dizendo, Natália? Quer dizer que Jesus é a nossa base, o nosso fundamento, e sobre ele, sobre tudo aquilo que ele representa, a palavra, os princípios bíblicos, o reino de Deus, E sobre ele a gente ergue o que? A nossa construção pessoal, a nossa vida, a nossa história, a nossa caminhada, Natália, e se Jesus é a minha base, eu já tenho a base, eu tenho fé, eu tenho Deus na minha vida, Por que que a minha construção pessoal tá tão ruim? Por que que tem tanta mágoa no meu casamento? Por que que tem tanta ferida na minha alma? Por que que tem tanta tristeza no meu coração? Por que que por vezes eu quero tanto desistir? Tem gente que às vezes até se culpa, você tá aí, você se culpa, você sente culpa, sabe por quê? Porque você olha e diz assim, eu tenho Deus, eu tenho Jesus, eu conheço a palavra, e eu tô com essa tristeza, tanta gente aí sofrendo, tanta gente realmente com problemas bem maiores do que os meus, E eu aqui chorando por isso, sofrendo por isso, que eu tenho vontade de viver por causa disso, você se culpa pelos teus sentimentos, os teus sentimentos trazem culpa, sabe o que é isso? Ferida na alma, Natália, por que que ninguém fala disso? Porque olha que só, querem trazer pra nós uma imagem perfeita, que ninguém tem problema, que as coisas, é que se Deus quisesse você era feliz, mas quando Deus não quer você é infeliz, Você tá entendendo? Querem trazer essa imagem mentirosa, mas eu vim aqui pra lhe dizer uma coisa, ei, sabe por que que a tua construção pessoal está ruim? Porque ninguém nunca te ensinou a edificar a tua própria vida, a gente consegue edificar a vida dos outros, mas e a nossa? É, tem gente que dá conselho pra casais, mas vai olhar o casamento, tem gente que sabe exatamente a receita pro outro, pro outro, é, pro outro, pro outro alcançar os seus sonhos, Mas o dele ele não alcança, porque ninguém nunca nos ensinou a aplicar na nossa própria vida, os princípios da palavra de Deus, e os nossos projetos, por vezes, estão insatisfatórios, E tem mágoa, e tem ferida, e tem angústia, e tem medo, e tem tristeza, melancolia profunda, culpa, tudo isso resulta em culpa, a gente olha e se sente culpado Por ter Jesus no coração e ainda assim acordar triste, se sente culpado por dizer que tem fé e ainda assim andar ansioso, se sente culpado por, é, por ir pra igreja, pra ir pra tua reunião, pro teu culto, se reunir com os amigos E ainda assim, ser cheio de inseguranças, você tá entendendo? Mas eu quero lhe dizer uma coisa, eu quero lhe falar algo aqui, a base, ela é forte, a base, ela é imutável, a base, ela é a mesma, mas o nosso projeto pessoal somos nós que construímos Sobre a base chamada Jesus, e você pode ter Jesus, mas se você não souber construir a tua casa, ei, você pode ter o fundamento, se você não conseguir estruturar, levantar a parede, levantar a estrutura Se você não conseguir fazer a medição certa, usar o bom material, não vai adiantar nada Você tem a base, mas você não tem sucesso no teu projeto pessoal, deixa eu te contar aqui uma coisa, deixa eu te contar, eu quero te falar aqui uma coisa, olha só Olha só, eu vou te falar isso, se você tivesse uma caneta pra anotar aí do outro lado, porque é muito forte, querido, Deus colocou no meu coração isso Deus colocou no meu coração isso, cura da alma, e é cura da alma que a gente vai viver É, esses dias a gente vai falar de cura da alma, vencer traumas do passado, sarar feridas, tá bom? A gente vai fazer, a gente vai se preparar, vem o seminário aí, e eu quero você comigo, mas até lá a gente vai se preparar Porque a imersão é dia 17 de agosto às 19h30, já deixa anotado Deixa eu te contar aqui uma coisa que talvez ninguém nunca te contou, olha só Deixa eu te contar uma coisa, a pessoa de Jesus, ela nos prepara, a pessoa de Jesus, o nosso fundamento Ela nos prepara, ela nos prepara pro céu, você tá aí dizendo, nos prepara pra glória A pessoa de Jesus, Natália, então quer dizer que a minha salvação tá em risco porque eu tenho Jesus Mas o meu projeto pessoal, o meu casamento, os meus sonhos, os meus planos A vida que eu olho não é a que eu queria viver, eu não vejo essa abundância Eu não vejo essa plenitude que a palavra de Deus me fala Então quer dizer que mesmo tendo Jesus, a minha salvação tá abalada? Não Você tem Jesus, a pessoa de Jesus te prepara pro céu Você tá entendendo? Mas os princípios dele, os princípios dele, sabe? Essa palavra aqui que eu te falo todos os dias Essa palavra aqui que eu te dou, fundamento bíblico, princípio bíblico Esse princípio de Jesus te prepara pra onde? Pro céu? Não, pra terra A pessoa de Jesus nos prepara para o céu Mas os seus princípios, a sua palavra nos prepara pra terra Você tá entendendo? É, tem gente, querido, que diz assim Ah não, você vai viver tudo na eternidade de glória E vive uma vida triste, fracassada, miserável Sabe? Uma vida completamente ilimitada Cheia de feridas, de angústias, de dores, de tremas Eu nunca vi uma geração, queridos Onde tantas lideranças espirituais cometer suicídio como a nossa Me diga se eu tô mentindo Se eu tô mentindo, põe nos comentários Você tá mentindo Se é verdade, coloque É verdade Nunca vi uma geração de tantas lideranças espirituais cometer tanto suicídio Sabe o que é isso? Feridas da alma não tratada Mas Natália, não tinha Jesus na vida? Tinha Natália, mas eles não falavam Falava Natália, mas eles não estavam lá com os microfones na mão Falando pro público exatamente Mas olha só, eles foram ensinados Que se Deus quiser você é feliz Mas se ele não quiser você vai viver essa vida infeliz aí mesmo Que é a vontade de Deus pra tua vida Esse sofrimento, essa miséria, essa angústia Essa ferida na alma Não, não é, queridos É feridas não tratadas que crescem e consomem São feridas não tratadas que limitam e matam Mas eu, olha aqui Eu vim em nome de Jesus pra dizer que feridas serão saradas Natália, e como que essas feridas serão saradas? Sabe como? Com os seus posicionamentos Com as suas atitudes Com as suas escolhas Queridos, a gente faz escolhas E essas escolhas ou podem nos sarar ou podem nos ferir ainda mais Com as suas escolhas Obrigado.